Olá todo mundo como é você? Meu nome é Fernando e bem vindos ao canal Host2B No vídeo de hoje eu vou ensinar pra você como configurar as taxas de juros para receber pagamentos parcelados Utilizando o Gateway e o Checkout do Mercado Pago Mas antes já deixe seu like nesse vídeo e se inscreve no canal pra estar apoiando nossos tutoriais Então quando você vai utilizar a plataforma do Mercado Pago para receber pagamentos Você pode configurar como você deseja disponibilizar o cartão de crédito Se você quer parcelar compras sem juros ou botar juros em todas as compras E pra você configurar isso você primeiro tem que acessar a plataforma do Mercado Pago.com.br na sua conta Então já estou aqui com ela acessado E dentro da minha plataforma do Mercado Pago nós vamos no lado esquerdo no menu lateral Descer um pouco até a opção chamada o seu negócio Então você vai clicar e ao clicar em seu negócio vai ter a opção de custos Então você vai clicar nesse botão E aqui na página de custos vai mostrar todos os tipos de custos que você tem para receber no Mercado Pago Então tem a opção dos pagamentos de parcelamento E aqui onde você configura se quer receber com juros ou cobrar os juros do seu cliente Então aqui venda com parcelamento sem juros E aqui fala que seus clientes pagam parcelamento sem juros com cartão E você assume as taxas por oferecer parcelamento E pra fazer isso vai ter abaixo o botão código, QR Code e pagamentos online Vamos clicar nele E aqui vai ter então ofereça parcelamento sem juros E você pode vir no lado da direita e ativar A vantagem de você oferecer pagamento sem juros É que mais clientes vão estar comprando de você Pois muitos clientes desistem de comprar por causa dos juros E você pode oferecer a possibilidade de parcelar sem juros E aqui o que acontece Você, por exemplo, se quiser parcelar sem juros Você não precisa oferecer as 12 parcelas Você pode vir aqui em parcelas oferecidas Vai mostrar a quantidade de parcelas Aqui mostra de 2 vezes até 12 vezes Porém a gente pode clicar na opção modificar parcelas E aqui em modificar parcelas você pode selecionar quantas parcelas você quer oferecer sem juros Então tem de 2 vezes até 12 E por exemplo eu quero liberar até 3 parcelamentos sem juros Então a gente vai selecionar a opção até 3 parcelamentos E com isso as pessoas não vão pagar juros em parcelar até 3 vezes A partir de 4 vezes até 12 elas vão pagar os juros E aqui vai formar as taxas que você tem que pagar Se alguém parcelar em 2 vezes pelo seu check-out Ou seja, usando o gateway de pagamento Ele vai... você vai pagar Olá, tudo bom e você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B No vídeo de hoje eu vou ensinar pra você Como configurar as taxas de juros Para receber pagamentos parcelados Utilizando o gateway e o check-out do Mercado Pago Mas antes já deixe seu like nesse vídeo E se inscreve no canal pra estar apoiando nossos tutoriais Então quando você vai utilizar a plataforma do Mercado Pago Para receber pagamentos Você pode configurar como você deseja Disponibilizar o cartão de crédito Se você quer parcelar compras sem juros Ou botar juros em todas as compras E pra você configurar isso Você primeiro tem que acessar a plataforma do Mercado Pago .com.br na sua conta Então já estou aqui com ela acessado E dentro da minha plataforma do Mercado Pago Nós vamos no lado esquerdo No menu lateral Descer um pouco Até a opção chamada o seu negócio Então você vai clicar E ao clicar em seu negócio Vai ter a opção de custos Então você vai clicar nesse botão E aqui na página de custos Vai mostrar todos os tipos de custos Que você tem pra receber no Mercado Pago Então tem a opção dos pagamentos de parcelamento E aqui onde você configura se quer receber com juros Ou cobrar os juros do seu cliente Então aqui venda com parcelamento sem juros E aqui fala que seus clientes pagam parcelamento sem juros Com cartão E você assume as taxas por oferecer parcelamento E pra fazer isso vai ter abaixo O botão código, QR Code e pagamentos online Vamos clicar nele E aqui vai ter então Ofereça parcelamento sem juros E você pode vir no lado da direita E ativar A vantagem de você Oferecer pagamento sem juros É que mais clientes Vão estar comprando de você Pois muitos clientes desistem de comprar por causa dos juros E você pode oferecer a possibilidade De parcelar sem juros E aqui o que acontece Você por exemplo Se quiser parcelar sem juros Você não precisa oferecer as 12 parcelas Você pode vir aqui em parcelas oferecidas Vai mostrar a quantidade de parcelas Aqui mostra de 2 vezes até 12 vezes Porém a gente pode clicar na opção modificar parcelas E aqui em modificar parcelas Você pode selecionar quantas parcelas você quer oferecer sem juros Então tem de 2 vezes até 12 E por exemplo eu quero liberar até 3 parcelamentos sem juros Então a gente vai selecionar a opção até 3 parcelamentos E com isso as pessoas não vão pagar juros em parcelar até 3 vezes A partir de 4 vezes até 12 elas vão pagar os juros E aqui vai formar as taxas que você tem que pagar Se alguém parcelar em 2 vezes pelo seu check-out Ou seja, usando o gateway de pagamento Você irá pagar a porcentagem de 2.53% Ou seja, se você vender numa compra 100 reais parcelados em 2 vezes Você vai pagar 2 reais e 53 centavos para o mercado pago E assim sucessivamente Então quanto mais parcelas Maior a taxa que você vai pagar Se você disponibilizar a opção sem juros E por conta disso que você vai pagar uma porcentagem para cada parcela Você pode definir um valor mínimo para não ter juros Então para isso após escolher a porcentagem que você quer disponibilizar de número de parcelas Você pode vir acima no lado da direita e clicar no botão avançar E aqui avançar ele vai pedir para você escolher o valor mínimo para o parcelamento Então em até 2 vezes sem valor mínimo Em até 3 vezes Você pode escolher por exemplo em até 2 vezes o valor mínimo Vai de 10 a 50 reais No caso o valor da parcela Então eu vou escolher 50 reais Ou seja, para a pessoa parcelar em até 2 vezes sem juros O valor mínimo tem que ser 50 reais para o pagamento Em até 3 vezes você pode fazer a mesma coisa Botar até 75 reais E conforme mais vezes você escolher o valor vai aumentando Ou seja, para a pessoa parcelar em mais vezes e você ter que pagar uma taxa maior Ela tem que comprar um valor mínimo configurado por você E após ter configurado então os valores mínimos e a quantidade de parcelas sem juros Basta você vir abaixo na opção salvar E prontinho, após salvar as alterações Você pode vir do lado da direita superior Avançar E ele vai redirecionar de volta para a página anterior E novamente você não é obrigado a oferecer pagamento sem juros Fica o seu critério Então se você quiser que todo pagamento a partir de 2 vezes parcelado tenha juros Você simplesmente desativa essa função de sem juros Então sempre que alguém for parcelar independente da quantidade de vezes O cliente vai pagar os juros ao invés de você Porém eu recomendo sempre deixar pelo menos 3 vezes sem juros Que aumenta a chance de você vender e do seu cliente não desistir Na hora do pagamento por ver que tem juros E agora você então conseguiu configurar corretamente as taxas Para receber pagamento parcelado com e sem juros Da sua loja virtual pela plataforma do Mercado Pago Então esse foi o vídeo Eu espero que esse vídeo tenha lhe ajudado Se lhe ajudou eu peço que por favor novamente Deixe seu like nesse vídeo E se inscreva no canal para estar apoiando os nossos tutoriais Nos vemos no próximo vídeo e tchau